Boa tarde, internautas conectados no DMTV, no Facebook, no Youtube. Sejam todos bem-vindos a mais um Esporte na Rede, aqui na companhia do editor de esportes do Diário da Manhã, Igor Pereira. Boa tarde, Igor. Fala, Zé. Tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo bom, internautas conectadas no nosso Facebook, aqui no Facebook Diário da Manhã, que está quase chegando a 100 mil seguidores, 100 mil curtidas no Facebook. E a gente está aqui para comentar sobre esportes, principalmente sobre futebol, né, Zé? Tudo sobre esportes em Goiás, no Brasil e no mundo. Qual é o seu destaque inicial aí do programa? Rapaz, nossa única esperança de ter aí no futebol goiano na Série A em 2018 está indo por água abaixo. O Vila Nova, que tinha tudo aí para fazer uma campanha, tinha tudo para conseguir o seu acesso, o seu tão sonhado acesso, e acaba que está tropeçando aí nas próprias pernas e parece que esse acesso não vai vir esse ano não, viu? Infelizmente, acho que teremos aí três times goianos na Série B em 2018. Pois é, Igor, o Vila Nova perdeu mais uma oportunidade de encostar aí nos quatro melhores da competição, né? É. O Paraná perdeu o seu jogo, mas mesmo assim o Vila Nova empatou de novo. Aí com quase rebaixado o Santa Cruz. Começou ganhando, né, Igor? A gente está vendo os gols aí, o jogo contra o Santa Cruz, debaixo de muita chuva, o primeiro gol do Giovani. Parecia que o Vila ia encaminhar uma vitória tranquila após esse gol aí, apesar de não estar jogando bem, mas acabou tendo algum vacilo defensivo ali, sofreu o gol de empate e depois disso não teve reação nenhuma, José Luiz. Foi assim, um jogo, mais um jogo sofrível do Vila, a gente vai ver o gol aí da equipe do Santa Cruz. O gol de empate do Santa Cruz foi do ex-atacante do Atlético Goianiense, o Ricardo Bueno, golaço, né? Que jogou muito pouco no Atlético. É, só veio aqui tomar o nosso dinheiro. É, mas fez um gol com muita categoria ali, né, o vacilo do Alemão, fez ali o gol de empate e depois disso, José, o Vila não criou praticamente nada. Sim, o ataque do Vila é muito inofensivo e muito fraco mesmo e esse é o principal motivo do Vila não conseguir seu acesso. O Vila conseguiu montar um time bom do meio pra trás, né? A defesa vem se firmando muito bem, apesar de ter falhado nesse lance. Meio de campo pegador, um meio de campo que até que consegue criar algumas coisas, mas o ataque realmente... Faltou a camisa nova, né, Igor? Faltou. O Lourenço não encaixa, o Alisson também não. Não só o 9, como o 11 também, né? Se juntar todos... Só com a dupla, né? Só com a dupla. Sim, se juntar todos os atacantes do Vila e botar no liquidificador, não vai dar um. Então, realmente, o Vila pecou muito pra montar esse time, muito nesse aspecto, né? Porque é difícil também você encontrar bons atacantes, mas eu atribuo principalmente a essa ineficiência do ataque o não acesso do Vila. Ainda tem chances matemáticas nesses últimos quatro jogos. Parece que ninguém quer subir, né, Igor? Parece que nenhum time quer subir e o Vila tá tropeçando nas próprias pernas. Sim, porque nessa rodada o Paraná empatou, o Paraná perdeu, o Oeste empatou, o Ceará empatou, só o América Mineiro venceu, né, dos postulantes. E o América Mineiro já tá um pouco mais desgarrado também, né? Sim, e chegou no Inter, inclusive. A briga agora é realmente com o Paraná, né? Paraná e Oeste, né? Se existe uma possibilidade, é com o Paraná, porque são apenas três pontos de diferença, mas o próximo jogo do Vila Nova é contra o Internacional, o líder da competição, no estádio Beira Rio, sábado, às 16 horas. Qual que é a sua expectativa aí pra esse jogo, Igor? É, o jogo mais difícil do campeonato. O Inter, obviamente, é o favorito. O Inter, em todos os jogos que ele for fazer nessa Série B, ele é o favorito, pela diferença de orçamento, pela diferença de time. Porém, o Inter não vence a três jogos. Perdeu em casa pro Ceará, empatou com o Série B, empatou com a Luverdense. Pode ser que a gente tenha uma surpresa, mas o favorito é o Inter, e aí nós já estamos vendo o Goiás. É, o Goiás que foi derrotado aí na terça-feira também, por 2x0 no estádio do Café. Perdeu pro Londrina. Os gols foram marcados por Carlos Henrique, estamos vendo aí o 1x0. E Arthur fez o segundo gol da equipe paranaense. É, o Goiás que ainda corre o risco de rebaixamento, né? O Goiás tava quase estirpando esse risco, a gente vê aí uma bela jogada do ataque do Londrina, né? A zaga do Goiás toda errada, né? É uma bela jogada do Negeba, né? O Negeba que saiu aqui do Atlético-Goianiense, não fez nada aqui no Atlético, jogou apenas o campeonato Goiânia. E fez essa linda jogada aí pra abrir o... pra dar o passo. Mais bonito que o gol foi a comemoração, né? É, o mortal ali. É, rapaz. É, então assim, o Goiás tem 43 pontos. Tá 3 pontos acima da zona de rebaixamento, né? Isso. Acredito eu que se ele ganha um jogo dos próximos quatro, ele afasta esse risco, né? Esse rebaixamento. Porque na verdade o Goiás tá em décimo primeiro, né? Abaixo do Goiás tem muitos times que também estão ali nessa briga, né? Sim. Então, tem também o número de vitórias, existem diversos fatores aí que colocam o Goiás em décimo primeiro. Mas a chance do Goiás ser rebaixado ainda existe, né? É, ainda existe, até porque o próximo jogo do Goiás é difícil, com o Ceará, aqui no Serra Dourada. Aí depois do Ceará, a gente tá vendo aí o segundo gol do Londrina. Depois do Ceará, o Goiás pega o CRB fora. Que é um confronto direto, um confronto direto ali contra o rebaixamento. Ou seja, de repente se perde pro Ceará, perde pro CRB, e aí vai ter os dois últimos jogos pra jogar a vida dentro da competição. Pode ser que se complique. Mas, sinceramente, Zé Lucas, eu não acredito. Eu acredito que a situação do Goiás tá praticamente definida. É claro que só vai se definir quando tiver matematicamente concluído, né? Essa fuga do rebaixamento. Mas eu não acredito que o Goiás caia. Mas é bom o pessoal lá da Serrinha ficar esperto, né? Porque a gente já viu exemplos no futebol que tudo pode acontecer. E como o Goiás é considerado um time grande pra estar na Série B hoje, né? Jogou mais de 30 anos na Série A. Então, quando um time que não deveria, em tese, estar na Série B, acaba ficando brigando na zona de rebaixamento, a chance de cair é maior, né? Porque o time grande não tá acostumado com crise, ainda mais em Série B, né? É, não tá acostumado com crise, mas o Goiás se acostumou, né? Nesses últimos dois anos, o Goiás acabou se acostumando com crise e tal. Assim, o Goiás já teve uma situação pior no campeonato, né? Já esteve, inclusive, dentro da zona de rebaixamento, né? Aí conseguiu um respiro agora, com a chegada dos Anjos. Só que de três rodadas pra cá, tropeçou em casa e perdeu fora, né? Então, o Goiás vem passando aí por uma instabilidade dentro do Campeonato Brasileiro de Série B. E, volta a repetir que eu acredito que não cai, não. Mas, eu também não acredito nessa queda do Goiás. Vamos conferir, então, todos os gols aí da Série B. Os jogos de terça-feira, aí começando pelo Criciúma. Criciúma e Boa Esporte, 2x0. Aí o jogo do Vila. América Mineiro venceu, né? Venceu por 2x0 o Lanterna BC. O América Mineiro foi o único dos seis primeiros colocados que conseguiu vencer, né? Que conseguiu a vitória e colou ali no time do Internacional. Aí o Paissandu e Náutico. Náutico praticamente rebaixado, né? Agora, esse gol foi incrível, né? O gol contra do Perema. Olha só, rapaz. Acho que o goleirão não espanhava, né? O goleirão foi pego de surpresa ali. E o Paissandu e tem o Bergson, né? Que o Goiás teria interesse aí no jogador Bergson, no atacante aí. Passou pelo Brêmio, né? É goleador, viu, Zé Lucas? Mas, é meio grosso, né? Mas é aquele típico camisa 9 que... O Goiás tá precisando? Faz gols, tá, sem dúvida. O Goiás não conseguiu. Começou com o Léo Gamalho, né? O Léo Gamalho começou fazendo muitos gols. Depois teve aí uma queda técnica do Léo Gamalho. E aí colocou o Junior Viçosa. Colocou Gustavo, Vugo Gustagol, Ailon. Colocou vários jogadores que não deram certo. O Ceará perdeu uma grande oportunidade também. É, o Ceará também tá igual o Vila, né? Parece que não quer subir. O Ceará 2, o Guarani 2. O Guarani que tá numa draga. Não ganha de ninguém esse Guarani. E que no começo do campeonato tava lá brigando, né? Foi até líder, né? Foi, brigou muito pelo acesso, né? Acabou. E ontem ocorreu sete jogos aí do Brasileirão Série A. E o Corinthians continua mais líder do que nunca, né? Aí o gol do Marquinhos. Do Havaí. O empate aí do Bahia. O René Junior... Nossa, esse lance foi muito curioso, né? A bola bateu nas duas traves. É, o Bahia se consolidou, né? Na fuga contra o rebaixamento. Tá com 46 pontos. São praticamente... Dois gols do Edgar Junior, né? Que tava metendo gol lá no Bahia. E essa entregada do Magrão, hein? Ei, Magrão. A situação do esporte cada vez mais difícil. O Magrão, que é o ídolo do time, né? É, um dos maiores da história, né? Jogador experiente. Quase 40 anos de idade. Apronto uma dessa. E aí o esporte vai se complicando, né? O esporte entra na zona de rebaixamento, faltando apenas 5 rodadas pra terminar aí a competição, o Campeonato Brasileiro. E depois que você entra ali nessa reta final, Zé Lucas, é complicado. E o Palmeiras não tem força aí pra alcançar o Corinthians. Nós que no último programa estávamos debatendo aí sobre isso, né? Que o Palmeiras podia alcançar aí o Corinthians. Não teve jeito. Perdeu o confronto direto. E perdeu também pro Bahia. Pro Vitória. É, pro Vitória. Vitória que perde pra todo mundo dentro de casa. Resolveu ganhar do Verdão. Resolveu ganhar aí do Palmeiras. É, rapaz. Flamengo e Cruzeiro. É o campeão da Copa do Brasil. Primeiro gol ali do Everton, né? Na sobra, no rebote. Assistência do Viseu. E aí o segundo gol dá grande promessa, né? Vinícius Júnior. Tô na frente. Deu aquele biquinho na saída do Fábio. Gol de quem conhece, hein? Esse jogo aí eu assisti ontem, hein? Deu olhado. Aí na falha do Breno. Gol do Ricardo Oliveira. Abriu o placar. Aí já... O Evander, que jogada, hein? Que golaço. Ele que entrou no segundo tempo, né, Zé Lucas? Já no finalzinho. Chuta bem de fora da área esse garoto. E aí o Nenê, aos 47 do segundo tempo. Fez o 2x1. E o Santos não teve força aí pra empatar. É, o Santos, que era um postulante ao título, né? Agora está 8 pontos do Corinthians. E o novo vice é esse aí, né? Achei rigoroso essa expulsão do Fernando Bob. Sinceramente, eu achei que o... Ele tentou tirar a bola e acabou pegando ali. O Ramiro, né? É, eu achei que ali um cartão amarelo poderia ser mais consciente ali. Porque não foi maldade no lance, né? Foi mais um azar, né? É, dava pra ter ficado só no amarelo mesmo, né? Prejudicou muito. Prejudicou muito, porque isso aí era 17 minutos do primeiro tempo. É, no começo do jogo. Então, o Grêmio ficou o jogo inteiro com o alance. E o Nicão, que perdeu o pênalti contra o líder, hein? É difícil ter uma oportunidade dessa contra o líder do campeonato e... E acabou o Walter, né? Que substituiu o Cássio pra seleção brasileira. Aí o lance. Pênalti bem marcado, né? O Fagner tá com o bração aberto ali. É, o Nicão fez a paradinha, mas não teve jeito. Chutou no meio do gol e o Walter, com os pés, fez a defesa. Aí o Walter que tava substituindo o Cássio, né? E aí o Corinthians aproveitou do seu maior estilo Corinthians, né? Sofre, 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 sofre e ganha de 1 a 0. É assim que o Corinthians vai ser campeão brasileiro. Vários jogos aconteceram, aconteceu isso, né? É, e faltam 3 jogos aí pro fechamento da rodada. E um desses jogos é do Dragão. Hoje, o Atlético Beniense vai enfrentar o seu Xará de Minas às 20 horas no Estádio Independência. Sem Walter, sem Marcos. É, o Atlético, o Atom Batista, ele tá fazendo agora um saudão, né? Já sabe, na cabeça dele, ele já sabe quem que ele quer que fique pra o ano que vem. E quem não vai ficar? O Marcos, goleiro, assinou o contrato com o Goiás. O Atom Batista fez o correto. Não vai ficar o ano que vem? Vamos dar oportunidade pro Clever. E o Marcos já não faz mais parte dos planos. Já tá acertado com o rival. Vai ficar treinando em separado. E o Atom Batista falou que o Clever é mais goleiro que o Marcos. É, aí ele ficou um pouco magoado, né? Ficou um pouco ressentido ali de perder o jogador pro rival. Com certeza, se o Marcos tivesse acertado com outro clube de Série A ou Série B que não fosse o Goiás, certeza que o Atom não ia ter esse tipo de reação, né? Mas o Atom já tá sofrendo isso há algum tempo, né? Que o Goiás contratou o Pedro Bambu, já vem contratando o Viçosa, contratou o Márcio, vários jogadores, contratou o Ednei, vários jogadores estão saindo do Atlético pra ir pro Goiás. Aí ele deu essa resposta, mas assim, independente da mágoa do Atom, essa é uma decisão correta, porque ele já tá pensando no ano que vem. O Walter provavelmente, muito provavelmente, não fica, porque é um jogador que custa pro Atlético 150 mil por mês, pro Atlético, o Porto paga o outro percentual do salário dele. E produziu muito pouco, a gente sabe que é um bom jogador, mas tem a questão física, o aspecto físico que atrapalha ele, atrapalha mesmo, ele poderia render muito mais. E o Walter, ele chegou num momento de carreira dele, Zé Lucas, eu acho, que falta um aspecto de motivação pra ele. Ele precisa de motivação pra jogar. E no Atlético, ele não conseguiu essa motivação. Esse último jogo contra o São Paulo, ele já foi muito displicente em vários lances, não ajuda a marcar. Então, assim, é um jogador que acredito que nenhum dos times goianos aqui pode contar com ele. Foi uma péssima contratação pro Atlético, né? Pelo custo-benefício, sim. É, um jogador que recebe muito. Porque é um jogador que custa muito. É, pra qualquer clube, eu acho que não é uma contratação viável aí hoje, no momento. Tem que reduzir muito o salário, se ele quiser encaixar em alguma equipe aqui no futebol brasileiro. É. No Atlético, ele teve alguns lampejos, porque ele é um jogador com qualidade técnica. Isso é inegável, isso o Brasil inteiro sabe, o Brasil inteiro fala isso. Mas, ele teve alguns lampejos, fez alguns gols, fez bons jogos até, algumas boas jogadas, mas ele não manteve a regularidade. Assim como o Atlético não conseguiu manter regularidade nenhuma, né? Então, é um jogador que realmente não conseguiu ajudar o Atlético na Série A. E amanhã, às 10 horas da manhã, a seleção brasileira faz um amistoso aí contra o Japão. O que você tá esperando aí desse amistoso? O Tite, ele vai usar esse amistoso pra fazer alguns testes, né? E tá certo, ele teve as eliminatórias, que ele levou a Série até a última rodada, né? O Brasil já tava classificado e mesmo assim ganhou de todo mundo, praticamente. Só empatou com a Colômbia e com a Venezuela, mas ganhou do Chile. Inclusive, o Chile precisando da vitória pra classificar. E aí, amanhã, o Brasil vai fazer seis mudanças, né? Você tá com a escalação aí, inclusive. A seleção brasileira vai a campo com, pra lá no time, é Alisson, esse é titular. Titular. Aí, Danilo, teste, Thiago Silva, Gemerson e Marcelo. Só o Marcelo seria titular aí da seleção hoje, né? Sim. Aí, Casemiro, Fernandinho, Juliano, William e Neymar. E no ataque, Gabriel Jesus. É, assim, esse jogo de amanhã vai ser muito importante pra esses jogadores que você citou que vão entrar. Porque, por exemplo, a gente vê aí o Danilo. Amanhã é o teste dele pra ir pra Copa. Amanhã ele carimba o passaporte dele ou o Tite ainda tem a dúvida se é ele ou é o Fagner. Isso. Então, amanhã é o jogo mais importante da vida do Danilo. Se ele vai pra Copa, não vai. Thiago Silva já é um jogador mais experiente. Acredito que esse vai pra Copa, apesar de não ser o titular absoluto. Quem pode estar em dúvida aí é o Gemerson, né? Exatamente. O Gemerson briga com o Jeromel, briga com outros jogadores. Briga com o Rodrigo Caio, né? Porque o Jeromel não foi convocado até hoje, não vai ser. Eu acredito que, apesar de merecer, o Tite não vai convocar ele só pra Copa do Mundo. A opinião, a pressão ainda do público brasileiro, isso, acho que não vai... Não, acho que não. O Tite não... O prêmio campeão da Libertadores, será que não... Porque ele não foi convocado ainda, né? Eu até acho que ele merecia, que ele é muito mais jogador que o Rodrigo Caio. Mas se o Tite não convocou ele ainda, não vai ser a véspera de uma Copa do Mundo que ele vai convocar. Eu acho que o Tite tá confiando aí mesmo e no Gemerson. Eu também acho. E amanhã vai ser uma prova de fogo pra ele, né? É a prova de fogo pra ele. Quem mais que tá entrando aí? O Juliano. O Juliano. O Juliano e o Juliano. A gente citou Danilo, Thiago Silva, Gemerson, Fernandinho e Juliano. O jogo de amanhã é o jogo pra gente definir. Pro Tite definir, né? Será que eu posso contar com essa rapaziada aí? Ou eu vou ter que buscar outras opções? É. Pra quem tiver em casa aí, no trabalho, quiser acompanhar esse jogo aí lance a lance, nós aqui do Diário da Manhã vamos fazer no Twitter. Arroba Diário da Manhã. Seleção Brasileira vai estar lá lance a lance a partir das 10 horas da manhã. Brasil e Japão. E o Corinthians? Vai ser campeão mesmo? Já, já passa a régua, né? Não tem como. Abriu oito pontos do Grêmio. Grêmio que venceu a Ponte Preta. E já são oito pontos de diferença. Oito do Grêmio, nove do Santos e onze do Palmeiras, né? Que eram os times que brigavam. Então, essa diferença chegou a poder ir pra três, né? Se o Palmeiras estivesse ganhando o Cruzeiro, acabou não ganhando. Ficou em cinco. E aí o Corinthians, na hora que precisou ganhar, na hora que precisou mostrar a decisão, ele mostrou porque que é o líder do campeonato, né? E aí ele ganhou do Palmeiras, ganhou do Atlético Paranaense. O Santos, que pintou como um possível rival aí, um possível adversário. Perdeu pro Vasco. Acabou deixando escapar uma grande oportunidade, num jogo que tava quase ganho e deixou o Vasco virar. E aí ficou praticamente impossível. Pro Corinthians não ser campeão, pra Grêmio ou pra Santos, pra Grêmio, ele teria que perder três jogos. Faltam cinco jogos. Faltam cinco jogos. Ele teria que perder três jogos e o Grêmio ganhar todos. Pro Santos ser o campeão, o Corinthians ia ter que, no máximo, fazer cinco pontos. Porque se o Corinthians empata com o Santos na pontuação, o Corinthians tem uma vitória a mais. São 15 pontos no disputa e o Corinthians teria que ganhar só cinco. Muito difícil, né? É. Pra ser ultrapassado pelo Santos e o Santos teria que ganhar todos. O mais difícil disso tudo é o Santos fazer o que ele não fez no campeonato. Porque ganhar cinco seguidas, então é muito difícil, né? É muito difícil. De torcer contra o Corinthians. E assim, a tabela do Corinthians agora é favorável. O Corinthians tem dois jogos dentro de casa, contra a Havaí, que é um time praticamente rebaixado. Pode acontecer surpresa? Pode. Assim como o Corinthians perdeu pro Atlético em casa, o Atlético-UNS. Mas, convenhamos que é um jogo que o Corinthians tem a faca e o queijo na mão. E depois ele enfrenta o Fluminense em casa. Que é um time também meia boca, vamos ser sinceros, né? É um time que até é um time aguerrido, que o Abel tenta tirar aí leite de pedra, mas é um time que o Corinthians pode vencer facilmente. Ou seja, pra mim, o Corinthians encaminha o seu título nessas duas rodadas, com duas vitórias, talvez até matematicamente. Daqui de duas rodadas, você acha que o Corinthians vai estar campeão matematicamente? Dependendo dos tropeços de adversários, né? Porque se o Corinthians ganha duas, o Santos já não pega. Mesmo o Santos vencendo as duas. Porque aí vão faltar só três rodadas, diferença de nove pontos e o Corinthians sem a vantagem. Aí o Grêmio teria que ganhar. O Grêmio tá interessado no Campeonato Brasileiro? Não tá, tá querendo ganhar Libertadores, né? Então, assim, é uma possibilidade, sim. É uma possibilidade. O Corinthians garantiu o título já na quarta-feira que vem, quando ele enfrenta o Fluminense. E aí, no Esporte na Rede da quinta-feira que vem, provavelmente, a gente vai estar falando aqui. E anotem, hein? Na quinta-feira que vem. Provavelmente, a gente vai estar falando, na próxima quinta-feira, do título, mais um título de Campeonato Brasileiro do Corinthians. Mas já tava encaminhado, assim. O Corinthians é o único, entre os cinco primeiros ali, que estava focado, realmente, no Campeonato Brasileiro da Série A, né? Essa Libertadores simultânea com o Campeonato Brasileiro acabou prejudicando, tirando o foco do Grêmio. Libertadores até o final do ano. O Flamengo envolvido na Sul-Americana também. Sim. Não teve força pra encostar. O Santos também, que foi eliminado por Barcelona de Goiaquil, também tava na Libertadores. Acabou usando o time reserva em alguns jogos. Sim. É, assim, é um erro do calendário, eu acho. Eu acho que a Comembol ainda vai se tocar disso, que prorrogar a Libertadores até o final do ano não é interessante. Até porque a gente tem a janela do meio do ano, que muitos times perdem jogadores nessa janela do meio do ano. Então, você pode estar enfraquecendo seus times e você enfraquece os campeonatos nacionais, principalmente o Campeonato Brasileiro. A Libertadores, terminando em julho, ela já decide a vida de todo mundo. E aí, de julho até dezembro, tem muito campeonato. Tem praticamente mais de um turno. Então, era bem melhor. E essa Libertadores até o final do ano foi uma ideia que eu acho que não vai durar muito tempo. Eu acho que, inclusive, os times mexicanos saíram, né? E atrapalhou, sim. Agora, outra coisa, Zé. Os times brasileiros, eles têm que se atentar que o Campeonato Brasileiro é tão importante quanto a Libertadores. Isso. Também. Você não pode tirar um time todo, a não ser assim, no caso de uma final, de um jogo decisivo, e que você não tem chance mais no Campeonato Brasileiro, tudo bem. Mas o Grêmio, ele foi vice, ele foi o segundo lugar do Brasileiro durante toda a competição e acabou não levando o Campeonato Brasileiro a sério. O Palmeiras e o Santos estavam ali perto. Se eles estivessem no meio da tabela, tudo bem, vamos lá. Deixa os reservas no Brasileiro e os titulares na Libertadores. Mas não foi o caso, né? Então, eu acho que esse campeonato, esse ano de 2017, ensinou muito para esses times. Eu acho que os três times que você citou pagaram caro. Tanto o Grêmio, quanto o Santos, quanto o Palmeiras também. Aproveitar para mandar um abraço aqui para Adenir Bras Amaral, que está nos acompanhando aí. Um abraço para o internauta. E Ricardo Crimeia, uma boa tarde aí para vocês. E você estava falando da Comebol, né? O que você acha dessa possível medida aí de jogo único em final de Libertadores? Eu não gosto. Eu não gosto. Eles estão... A ideia da Comebol é copiar a UEFA. Copiar a UEFA. Aí você tem uma diferença que você não pode negar. Logística? Não, é... Para ser um continente menor, né? Mas assim, a Liga dos Campeões, ele é um campeonato assistido pelo mundo inteiro. É um campeonato com uma fonte de marketing muito maior do que a Comebol. Por quê? Os times são mundiais. Porque são seleções mundiais. São marcas muito... São marcas muito maiores. E... Todo mundo para para assistir uma final de Liga dos Campeões. A pergunta, o mundo para para assistir uma final de Libertadores? Não para, né? A gente tem que saber a nossa realidade. A final da Libertadores, ela movimenta a América. A América do Sul. no movimento o mundo inteiro. Eu acredito que movimenta os dois países que estão na final. Acho que nem a América do Sul vive mesmo. a gente até tem uma repercussão, né? A gente assiste uma final de Libertadores, mesmo não tendo brasileiro. Imagina uma final aí de um time argentino contra um time colombiano no Maracanã. Você acha que esses dois times conseguem lotar o Maracanã? Chama a atenção. Chama a atenção. Mas vai ter torcedor brasileiro no estádio. Sim, sem dúvida. Acho que chama a atenção. Eu, se tivesse aqui no Serra Dourada, por exemplo, uma final de Libertadores, eu iria, com certeza. E muita gente iria. Mas eu não gosto de final com jogo só também. Eu acho que na final, quando é a hora, é a melhor hora do campeonato, é a final. Você vai fazer um jogo só? Complicado. Eu prefiro dois jogos. Acho que movimenta muito mais. Acho que até na Liga dos Campeões, eu sou favorável a ter dois jogos. acho que reserva muito mais emoção entre os jogos e tal. Joga no seu estádio, aquela pressão de torcida, é diferente, né? É diferente. Você tem um jogo com a sua torcida ali, toda junto. Exato. Então, o pessoal está querendo gourmetizar muito a Libertadores. Eu acho que tem que se profissionalizar, tem que melhorar. Mas eu não acho que a gente tem que fazer aqui... Copiar. Copiar tudo o que é europeu. Eu acho que a gente tem uma identidade também. a Libertadores tem a sua própria identidade, tem o seu próprio modelo. Eu não vejo com bons olhos, não. Eu prefiro o modelo atual. Terminamos por hoje? Terminamos por hoje. Estamos encerrando aí mais um programa Esporte na Rede. Eu quero agradecer a todo mundo que participou aí no Facebook, mandando mensagem. Até a próxima quinta, então. Beleza. Até a próxima quinta-feira. Estaremos aqui de volta, acho eu, com o Corinthians campeão brasileiro. Vamos ver. Vamos ver. Tchau. 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 Obrigado.